Olá, friends! E hoje tem Mac & Cheese! E hoje eu vou ensinar pra vocês a famosa receita de Mac & Cheese que tá bombando lá no blog e que faz o maior sucesso e que vocês adoraram. Eu desenvolvi uma receita de Mac & Cheese que fica igualzinho àquele Mac & Cheese americano, muito igual, muito saboroso e que todo mundo tá adorando. Mas que você faz em apenas 8 minutinhos na panela de pressão elétrica. Então bora lá? Pra essa receita nós vamos precisar de água, leite, macarrãozinho pra Mac & Cheese. Você encontra já em alguns supermercados e até na internet um macarrão que é próprio pra Mac & Cheese. Se você não achar, você pode usar esse daqui que eu tô utilizando, que é o caracol. Esse você acha bem mais fácil, olha. Tá vendo só? Eles são caracóizinhos. Vai dar também o mesmo efeito e também é um dos tipos que é usado pro Mac & Cheese. Não achou o caracol? Pode utilizar também aquele que o pessoal chama de cotovelo. Fica ótimo, fica lindo e também vai ficar igualzinho àquele que você consome fora. Não achou nenhum deles? Você pode utilizar qualquer tipo de massa curta. Então pode ser o penne, pode ser de repente o macarrão parafuso, tá? Mas se você encontrar esse daqui, o próprio Mac & Cheese, o caracol ou cotovelo, vai ficar melhor, tá bom? O resultado fica mais parecido com aquele e dá pra matar à vontade. Também vamos precisar de creme de leite, farinha de trigo, manteiga ou margarina. Eu gosto de utilizar a manteiga porque dá mais sabor, tá? Aqui eu tenho alho e cebola. Eu estou utilizando o desidratado em pó, mas você pode utilizar o fresco bem trituradinho, bem picadinho, tá? Pra não ficar pedacinhos. Sal. E aqui eu tenho dois queijos. Um deles é o queijo tipo cheddar. Esse daqui que eu tô utilizando hoje é aquele que você compra pra fazer lanche, sabe? Que na verdade não é o queijo cheddar verdadeiro. Mas que ele já vem em fatias. Vocês encontram no supermercado em pacotinhos com as fatias separadinhas, tá? Ou também em bandejinhas. É ele que eu estou utilizando hoje. Quando eu encontro o cheddar verdadeiro, aquele cheddar em inglês, eu utilizo ele, tá? Então você pode utilizar qualquer um dos dois. A verdade é que pro McEntese mesmo, mais estilo americano, se você quer igualzinho, esse que imita o cheddar vai ficar mais parecido. E tô utilizando aqui queijo parmesão ralado, tá? Esse queijo parmesão ralado que eu tô utilizando, ó, deixa eu até mostrar pra vocês. Ele é aquele que é bem fininho. Sabe? Aquele que é mais baratinho de todos no mercado. E que é bem fininho, você vê pelo pacotinho. É esse que você vai usar. Por quê? Ele tem um aroma e um sabor que vai complementar e vai deixar igualzinho aquele McEntese que a gente come fora. Se você utilizar o parmesão tradicional, ou um fresco, ou ralado grosso, não vai ficar com o mesmo sabor, tá? Esse daqui é aquele que tem um cheirinho mais forte. Aquele que é mais sulezinho, sabe? Então é esse que vocês vão utilizar. Bom, os dois queijos é só depois que ele estiver pronto que a gente vai utilizar. E todos os outros restantes ingredientes vamos colocar de uma vez só na panela de pressão elétrica. Colocou tudo dentro da panela, você vai misturar bem, tá? Pra que fique tudo bem homogêneo. A farinha também vai se misturar direitinho aqui nessa nossa mistura. E depois vocês vão tampar a panela de pressão e colocar na função de pressão aqui a válvula. Programando em qualquer função o tempo de 8 minutos. Aqui no caso eu estou utilizando a função arroz, que eu vou ir ajustando até chegar nos 8 minutos. E aí é só aguardar, depois a gente vai finalizar. Lembrando, tá gente, pra vocês, que as medidas certinhas de cada um dos ingredientes, as quantidades que eu utilizei aqui, estão lá no blog, que é o receitasnapressão.blogspot.com Tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. E o link direto pra essa receita, pra que vocês não tenham que ficar parando pra anotar nem nada. Já vejam as medidas e mais um monte de dicas também pra essa receita. Está aqui logo abaixo do vídeo na descrição, nos detalhes. Você clica, vai direto pra receita. Tem mais algumas dicas bem legais. Agora é só aguardar. Tempo terminado, nós vamos retirar a pressão. Nesse caso aqui, retirem a pressão lentamente, tá? Só abrir. E aí nós vamos acrescentar aqui os dois queijos e ir misturando delicadamente até que eles se derretam e se misturem e fique uma mistura bem cremosa. Viram que lindo que fica? Igualzinho, né gente? Igualzinho aquele que a gente come quando viaja pra fora. Fica muito bom. Agora eu vou passar ele aqui pra uma outra travessa, que é opcional, né? Só se você quiser, você passa, senão não é necessário. Mas olha que maravilha. E aí sabe o que você pode fazer? Pode fazer aquela farofinha de pão, de farinha de rosca. Igual eles fazem lá, que usa parecendo aquela farinha panko. E aí eles fazem com a farinha panko ou com a farinha de rosca, você pode fazer. Tempera bem a farinha de rosca com ervinhas, com temperos. Coloca mais um pouco de queijo ralado. Joga aqui por cima e leva pro forno pra gratinar. Se você quiser, a versão do Mac & Cheese que é gratinada, né? E se não, você pode só jogar um queijo da sua preferência também e levar pra gratinar. Fica muito bom. Olha isso, gente. E a textura, vocês estão vendo a cremosidade desse molho? Fica incrível, sério, gente. Desculpem, mas assim, eu fico orgulhoso dessa receita. Que eu desenvolvo sempre as receitas do zero, especialmente pra vocês. E ficou incrível, do jeitinho que eu queria, na textura que eu queria. Depois de muitos testes, de muitas vezes que eu refiz essa receita. E hoje eu tô encerrando aqui em vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. E claro que eu vou provar essa maravilha. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu joinha. Se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, receitas e dicas que eu dou por aqui. E também não esquece de compartilhar pra todo mundo essa receita. Pra mostrar como é fácil fazer um delicioso Mac & Cheese usando a panela de pressão elétrica. Além de muitas outras receitinhas que eu ensino por aqui. Me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Enquanto vocês vão lá me seguir, eu já vou servir aqui um pouquinho pra mim. Vocês não acharam que eu ia resistir, né gente? Com essa cremosidade, esse sabor todo. Óbvio que eu não ia resistir. Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Vocês não tem ideia do que fica isso daqui, gente. Fica muito bom. Olha que cremoso. Nossa, gente. Façam, porque com certeza vocês vão amar. E se você não conhece a Mac & Cheese, faça também. Porque você vai adorar, vai virar um hit. As crianças adoram, os adultos também. Muito bom. Tchau, tchau. Nossa, isso aqui, gente, é sensacional. Uma das melhores receitas que eu já queria ir pra vocês. Hum.